Salve rapaziada, sou o Vika da Taverna de Sovika, beleza com vocês? Antes de ver esse vídeo, machadada no like, porque a machadada no like é muito importante para o crescimento da Taverna de Sovika Ative as notificações, porque assim você sabe quando saem os vídeos e as lives da Taverna, ok? Se inscreva no canal para quem não é inscrito, você assiste o vídeo, né safado? E não se inscreve no canal, dá aquela força aí Vamos lá, chega a 2 mil inscritos aí até o final do ano É uma meta boa, não precisa de 3 mil não 2 mil até o final do ano, valeu? Opa! E também compartilhe o vídeo, porque assim a galera vai saber que o conteúdo é bacana da Taverna de Sovika E a galera vai saber quem é esse gordinho aqui, que toda vez abre a câmera É o Leandro Menezes, sou o Sovika da Taverna de Sovika, beleza? Sou eu aí Depois da vinheta a gente vai falar de Falcão e Soldado Nernal, solta a vinheta! Pois é rapaziada, finalmente a Disney fez mais outro produto maravilhoso no serviço de streaming É, Disney Marvel mandou bem de novo, bem zaço, dentro de Falcão e Soldado Invernal Ah, o Sovika! Como assim? Só vai ficar naquele lenga-lenga de saber se o Sam vai ser amiguinho do Barnes? Mas não só isso cara, tanta coisa aconteceu ali, tanta coisa Primeiramente nós temos justamente essa parada de Ah, será que eles vão se aceitar? Será que o Sam finalmente vai pegar o escudo de volta e falar assim Eu sou o cara, eu sou o Capitão América E foi isso que o nosso querido Steve Rogers queria pra mim Que eu vou aceitar Ah, mas antes disso muita coisa aconteceu Muita coisa aconteceu Principalmente lembrar que nós tivemos um primeiro Capitão América e ele foi negro Sim, Azaya Bradley Ele tem um neto ali, dá uma olhadinha no neto ali Depois você vai procurar nas HQs Quem é o neto de Azaya Bradley e o que ele vai fazer? Ah, ah, muita coisa legal, mano, muita coisa legal Barão Zemo dançarino, cara Barão Zemo dançarino Fala sério, bicho Como que pode? Me dançou mal pra caramba pra falar a verdade Mas ele teve uma parcela de coisas bacanas dentro da série pra quem não viu É, velho, me dá uma olhadinha, vale a pena A Sharon Carter também apareceu ali Fiquei um pouco decepcionado com ela Por descobrir o que ela faz ali E os apátridas? Os apátridas? Quero que passei um só Vários apátridas Pois é Dá uma olhadinha lá também que vocês vão entender melhor Porque eu não vou ficar dando spoiler pra vocês Não vou ficar, não, 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 de jeito nenhum Eu só estou tentando Dividir, não, juntar na verdade Tudo aquilo que eu vi De uma forma mais simplificada pra você Mas vale muito a pena Vale muito a pena E aí o Sam tem aquela coisa lá Cuida do barco, cuida da família Cuida da irmã, cuida dos sobrinhos É um cara que ama a galera No total E a galera de New Orleans Curti pra caramba Família do Sam, os amigos do Sam O barco do Sam Mano, teve pitadas Não ficou aquele negócio de tão comédia Em cima, né Como normalmente eles tentam forçar Em cima da comédia Das séries da Marvel Mas foi bem interessante Curti, até que enfim O nosso querido Aparece o Capitão América Também, mano John Walker, John Walker não passa de um munático Um doido de guerra E ele perde um cara importante E só no final ele aparece Como todo mundo esperava Ver ele, né Dá uma olhadinha lá também Você vai sacar a ideia Pega aí Quem já viu, quem já leu o HQ Sabe do que eu tô falando E mano E mano Finalmente O nosso Sam Com a roupa Do Capitão América Ou seja O novo Capitão América Passou uma lição de moral Pra Pro povo, mano Uma lição de moral mesmo Tipo Cara Não tem como falar Que esse cara Não é perfeito Pro papel Um substituto Ideal Para a função Do Capitão América Parabéns 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 E só tenho elogios A essa série Tão ótima Tá Ah, Sovica Dá uma nota Vamos lá Vamos dar um Uns 9.7 9.8 Vamos dar 9.8 Pronto Tá bom assim Porque ainda tem coisas Eu quero mais Quero segunda temporada Ah, Sovica Você também é tão mal Não sou mal Afinal eu tinha Tinha dado Muito menos que isso Mas não é o caso Não é o caso Vocês acertaram Parabéns A diretora Né Do Falcão E Soldado Invernal E agora esperar Pra ver se tem Segunda temporada Entre outras coisas Tá Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Bem Legal Da Taverna Sovica Bem humorante Pístico Como sempre Do Sovicão E vamos que vamos Caras Por isso que eu digo Celo Like a Pro Venha bem-vindo Da Taverna Tito Sovica Por quê? Por quê? Porque aqui A loucura acontece Brum Babé . . . . . Legenda por Sônia Ruberti